Música Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo de cine esse ano, hermano na área Galera, é o seguinte O que é isso aqui, fantasma? A sombra aqui Galera, é o seguinte Eu falei ontem aí no nosso jornalzinho de quinta-feira Precisava atualizar o método Eu falava como que é, porém eu não tinha mostrado ainda E é bom ter ele em vídeo, então eu vou trazer ele pra vocês É o método de você criar o seu reboque antiaéreo moda de solo Tá bom? Eu já tinha falado, né? Eu já tinha ali falado como que era Porque é o mesmo método de criar o RC Bandito Moda Que é uma versão recentemente lançada aí Tá certo? E galera, então assim Então é o método que eu preciso atualizar pra deixar o vídeo gravado Sempre que eu fazer o jornalzinho Se tiver funcionando Eu já mando o link pra vocês Em vez de eu falar Ah, faz igual do bandito Já tem o vídeo gravado E aí vamos aprender a colocar esse reboque Após ele estar moded Na vaga do com Lá na vaga do bunker, tá? Vamos fazer o GC2F Então assim, galera Pra quem não sabe Eu vou explicar aqui rapidamente Eu tenho um reboque aqui na garagem da arena Não é um carro que você compra aqui, né? Esse veículo é um veículo que você compra E ele só vai lá pro bunker Então você precisa pegar através do GC2F Que é o clit de pegar ou doar carro do seu amigo para o seu amigo Tá bom? Então, assim Eu vou deixar o link do primeiro comentário fixado do vídeo Que você precisa fazer pra você pegar O vídeo vai mostrar eu pegando o carro Mas você vai pegar o reboque antiaéreo do amigo Beleza? Depois que eu colocar ele no com Chama um carro Da Da Arena Substitui no com Pronto, o reboque vai tá aqui Beleza? Pode ser mod Ou não pode ser mod Tanto faz Vai pegar o mod de qualquer outro carro Do mesmo jeito Então eu vou jogar o mod desse veículo aqui Com estampa Tá bom que é a monograma dourada Com rodas ali da Da BN Tá certo? Então o método funciona como Galera Estou numa sessão de convite Vou usar o mod de mira diferente Tô gravando no Xbox Mas o glitch também funciona Perfeitamente para o PS4 Do mesmo jeito Tá bom? Estou usando mira livre assistida Beleza galera? Pra você mudar a mira Tá? Você precisa mudar no criador Ou no modo história Tá? No mesmo local que eu tô mostrando aqui Aqui que fica apagada a opção Porém lá no modo história Ou no criador A opção vai ficar branca E você consegue alterar Tá bom? Pra você seguir Amigos Saber testar amigos No Xbox One Eu vou ensinar já já PS4 a galera já sabe É seguir na comunidade do canal Segue uma vez Fica na tela de alerta Segue de novo Se ela mudar O cara tá com a mira diferente Se permanecer Tá com a mira igual Procura o outro Tá bom? Galera o método funciona aqui Na arena war Beleza? Eu tenho o bandito Ele não precisa ser mod Mas a gente vai precisar dele Pra fazer o processo Aqui tranquilão Fácil pra caramba Tá certo? Então o esquema é o que galera? A sua restauração Precisa tá no bunker Você vai precisar Restaurar lá no bunker Tá bom? Então coloca a sua restauração aqui Tá bom? No momento que a gente Fazer um esquema aqui A gente vai restaurar lá no bunker E vai voltar pra arena Pro glitch dar certo Tá bom? Então como que é o processo aqui galera? É o seguinte ó A gente vem até o nosso bandito E dá uma seta pra direita Não importa aí Se ele é bandito Mod ou não Tá bom? O importante é Que você tenha o bandito Galera Aqui no Xbox A gente desliga a internet Ou a gente Entra no aplicativo do YouTube No PS4 Do mesmo jeito Desliga a internet Ou Clica no Algum aplicativo lá Pra suspender Tá bom? Aqui a gente não vai suspender Porém a gente vai ser jogado Pro modo história Que é o que a gente precisa também Tá bom? Então tem o aplicativo do YouTube aqui Tá bom? E Você vai clicar Acessou o menu? Tá no menu ali do bandito Clica No Aplicativo do YouTube Ou qualquer outro aplicativo Do seu Xbox One Ou do seu PS4 Suspendendo A aplicação Caindo pro modo história É o que a gente precisa Tá certo? Galera Vai abrir aqui a propaganda do YouTube Eu sempre Eu espero Tá? Eu espero um pouquinho Quando aparecer os vídeos As paradas ali Eu já Já aperto o menu do Xbox Volto pro jogo Tá certo? Pera aqui Olha lá Beleza Vai pedir pra fazer o login Tá certo Vou voltar pro GTA E olha só galera Fui expulso E vou cair pro modo história Do modo história Eu vou criar uma sessão de convite Vou aparecer lá no bunker Do bunker Eu vou pegar uma opressora Um buzzard E vou vir pra arena Beleza? Então eu vou picotando Essa parte acelerando Pra não ficar muito longo o vídeo Beleza? Vamos lá Galera Chegando aqui na Arena War É o seguinte Tô bugado já O que que acontece? Eu vou entrar Dentro do veículo que eu quero Que o meu reboque Pegue o mod Tá? Eu vou fazer com esse aqui mesmo Tá certo? Agora a gente vai testar a mira No Xbox One Você vai vir aqui Na parte de amigos Tá bom? É Vamos dar um exemplo aqui Eu vou no Vamos ver se foi o Emanuel Aqui ó Cliquei no Emanuel Vou juntar ao jogo Tá bom? E clico ali Vai solicitar a informação Assim que aparecer a tela De tem certeza Eu vou cancelar Apertando B Tá bom? A galera do PS4 Eu não sei se esse método Funciona Porque lá no PS4 Eu faço diferente Tá certo? Pra testar a mira Mas no Xbox a gente faz assim A gente vai Aí ó Veio essa tela de alerta Eu vou cancelar Se o menu de pause Permanecer aberto O cara tá com a mira diferente Então já era Se o menu de pause sumir Ele tá com a mira igual Então esse não serve Eu vou cancelar Ó Sumiu o menu Então esse aqui Esquece Tá? Agora eu já vou num cara Que eu já sei que tá com a mira diferente Tá bom galera? Pra vocês verem Que aqui no caso Aqui é o Davison Tá bom? O Davison aqui E o Léo Duarte O Léo Duarte caiu Já saiu fora Vamos no Davison Vou juntar o jogo Do Davison Esse aqui eu já Eu sei que tá com a Ele vai permanecer com o menu de pause Galera Que eu já dei uma testada antes Então eu vou ver a mensagem de alerta Vou cancelar Olha só Fica com o menu Ainda do jogador aqui Do menu de pause Então esse cara aqui É o cara que eu vou Seguir ele Que tá com o modo de mira diferente Tá certo? Então galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou Vou entrar no veículo Se deu tudo certo O bug que a gente fez A gente vai dar seta pra direita E o menu do mecânico Vai aparecer Exatamente aqui Na vaga dele Ele não vai entrar pra oficina Precisa ter o mecânico Da arena Todo mundo já tá ligado Isso aí né? Então você não vai conseguir Dar seta pra direita Tá Então o menu Do mecânico Tá aparecendo aqui Então ele Deu certo Não pode entrar Pra dentro da oficina Você faz uma alteração Vamos Vou colocar aqui Caramba Não tá nem por 100% aqui Caramba Não cheguei nem na você Tá Pô no nenhum Depois eu volto pra outra opção Pronto Fiz uma alteração no carro Eu vou clicar Pra vender Vai Vai dar uma tela preta Mas o carro Não vai ser vendido Por causa do bug Tá bom galera? Agora eu vou Vim aqui em amigos dos jogos E vou no Davidson Aqui o Davidson Aqui ó Eu vou no Davidson Tá bom? Vou clicar aqui Pra entrar no jogo Vai vir a primeira mensagem De alerta Eu confirmo A segunda eu cancelo Tá ó Primeiro eu confirmo A segunda eu cancelo Vou tá indo aqui No carro Que é isso que tem que acontecer Você não perde o carro mod Tá? E galera Agora eu vou subir No reboque antiaéreo Tá bom? Eu vou subir no reboque antiaéreo Vou levantar o celularzinho aqui ó Vou vir aqui na lista De serviço Tá bom? E vou aceitar Qualquer uma lista Na verdade eu acho que qualquer uma Tá bom galera? Eu acho Eu vou no do Marte mesmo Só vou aceitar aqui ó E vou subir Tá? Deu o primeiro erro aqui Por causa da Da milha diferente Vou de novo no Marte E vou subir pro serviço Tá bom galera? Se tudo correr bem Né? A gente vai voltar aqui Vamos aparecer do lado de fora Vamos voltar pra dentro da arena E o reboque vai tá com o mod daquele APC ali Tá certo? Então vou sair aqui do serviço E vou voltar pra arena Beleza? Olha só galera Daqui eu já vi que o reboque pegou o mod Olha só que top Tá bom? Pegou o mod ali Do carro Beleza galera? Olha só que top Caramba Óculos aqui Foi escura a imagem É Tá Vamos lá Olha só galera Que top Tá bom? Então pegou o mod Daquele carro Tá certo? Ficou muito louco aí Com as rodas Da Benny Tá certo? Olha só Pegou exatamente o mod Do veículo Aqui do APC Tá bom? No meu reboque antiaéreo Método solo Tá bom galera? Não tinha postado esse método ainda No reboque Muita gente não sabia Agora tá sabendo Eu sempre citei ali como faria Que era o método do Xbox One Tá bom? E Agora está É No vídeo aí pra vocês Galera Vocês viram que eu tirei o óculos Eu fiz o save Tá bom? Mas se vocês quiserem garantir Vocês podem colocar aqui É Um outro traje E fazer aquele save automático O armazenamento falhou Mas você precisa fazer aquele save Da bolinha lá Laranja ali no canto inferior direito da tela Para que o seu reboque antiaéreo Esteja salvo Tá bom? Porque não tem como dar seta pra direita nele Né? Mas olha lá Ultimamente a Rockstar tá dando Olha lá A bolinha laranja lá galera Tá aparecendo Tá vendo aqui ó É que vocês não tão vendo né Eu tô com a câmera na frente né Deixa eu tirar aqui ó Deixa eu ver Olha aí galera Tá vendo a bolinha laranja aqui no canto? Então É Tem que fazer o save no jogo Né? O armazenamento tá falhado ali Tá bom? Então vocês precisam Tá fazendo o save Olha lá Tá com Armazenamento falhado ali Tá vendo? Bem aqui ó Aqui ó Tá vendo? Então assim galera É necessário que você faça o save Pra você finalizar Tá certo? Eu vou esperar salvar aqui Tá bom? Antes de finalizar o vídeo É Eu vou mostrar pra vocês também Como que tira esse carro aqui Esse veículo daqui Tá bom? Esse reboque antiaéreo E coloca ele na vaga Lá original do bunker Sem perder Sem ter vaga bugada Sem nada Tá bom? E depois nós vamos passar o mod desse veículo Né? Para o centro de operação móvel Beleza? Tamo junto